Três renovações e mais uma prova de que a aposta nos jogadores formados no Benfica continua. Jetson Fernandes, natural de São Tomé, chegou ao Benfica em 2009, vindo do Frielas para os Benjamins. Foi campeão nacional de iniciados e de juvenis, conta com 56 internacionalizações e cumpre atualmente a segunda época na equipa B do Benfica. Nove anos depois, continua a merecer a confiança do clube por mais um ano. É por isso que eu trabalho todos os dias, é mais uma prova de confiança do clube que está comigo, que me quer do lado do clube e agora cabe-me a mim trabalhar todos os dias para unificar mais uma desta presença aqui. Nós sabemos as responsabilidades que temos e se o clube acha que eu mereço estar cá há mais tempo é porque tenho que trabalhar para isso e como o clube tem confiado em mim tenho que dar todas as provas para continuar mesmo. Vejo um crescimento muito grande porque desde que eu cheguei nunca esperei renovar tantas vezes por este clube. É um sentimento muito grande porque é algo que tem vindo a evoluir, tenho tido muita ajuda do clube, dos meus treinadores, dos meus colegas e graças a eles eu estou aqui mais uma vez. Francisco Reis Ferreira, conhecido no futebol por ferro, está na oitava época de Benfica. Entrou em 2008-2009 no Centro de Formação e Treino de Aveiros, mas integrou o Caixa Futebol Campos em 2011, ano em que conquistou o Campeonato Nacional de Iniciados. O jovem internacional português participou na pré-época 2017-2018 da equipa A e joga atualmente na equipa B do Benfica. Renovou por mais um ano. É um sentimento de orgulho, estou muito contente. Claro que é mais um peso em cima, entre aspas. Eu estou a acreditar no meu trabalho e espero conseguir retribuir da melhor maneira, mas claro que é um orgulho e estou muito contente. Não poderia ser mais positivo. Sinto que cresci como jogador, como homem e tudo o que eu tenho é agradecer esta enorme instituição e continuar a trabalhar e a crescer para poder ajudar. Sem recordações de jogos, de momentos, de amigos, de eficácia e não há contratos, é muito difícil dizer um só momento. Mas nos jogos, se calhar, o jogo da equipa B contra o Sporting, há cerca de dois meses, foi um momento marcante, mas há muita coisa, é muito difícil dizer um. Eriberto Tavares renovou o contrato por mais dois anos. O avançado está na segunda época no Benfica e tornou-se recentemente no melhor marcador de sempre da equipa B na segunda liga. Eri também participou na pré-época da equipa principal e com a chegada ao Clube da Luz regressou às convocatórias nas seleções nacionais. Esta renovação surge no dia em que faz 21 anos. Agradeço muito a Deus por esta confiança, por esta oportunidade. Agradecer também à minha família por me ter acompanhado até aqui e também agradecer ao Presidente por mais uma confiança daquilo que eu tenho vindo a fazer. Balanço positivo, tanto como individual como coletivo. Como já disse, a integração na equipa B foi muito fácil porque já tinha atletas que já conhecia, colegas de outras equipas e depois individual consegui alcançar objetivos que já tinha marcado desde o início. Consegui voltar à minha forma que tinha perdido e acho que foi um balanço de dois anos muito positivo. Uma enorme responsabilidade é encargar este símbolo, é orgulho, é alegria e lá está. É uma confiança do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver na equipa B, também com muita ajuda dos meus colegas e da equipa técnica. E é um reconhecimento do trabalho e é continuar, que os pés da centro da terra continuem a trabalhar. Para o futuro prometem amor à camisola, dedicação e acima de tudo, muito trabalho. O objetivo agora é trabalhar todos os dias para chegar ao mais alto nível, para continuar a dignificar esta camisola. Sempre a trabalhar, humilde, alegre, sempre a querer evoluir, é o habitual. A mesma pessoa, com um contrato novo, mais anos, mas exatamente a mesma pessoa, o mesmo jogador, que vai continuar a trabalhar para atingir os seus objetivos, os objetivos do Benfica. Os três jogadores ficaram com cláusulas de rescisão de 60 milhões de euros.